sobre essa semana desastrosa, porque essa última semana foi realmente trágica, foi uma sucessão de péssimas notícias, de ideias mofadas, velhas, como disse já e digo sempre, que nunca deram certo, não deram certo. Então vamos lá, alguns exemplos do que aconteceu essa semana. O Brasil voltou à Unasul, aí depois o Rodrigo e Renata, que são ligados à área da economia, que vão poder falar um pouquinho sobre isso, a Unasul basta dizer que foi criada pelo Hugo Chávez, só isso já indica que não é bom estar ali. E depois o Brasil, com a sua economia tão grande, não tem que estar num grupo como esse, não serve para absolutamente nada. O Lula tirou sete estatais do programa de privatizações, entre elas os Correios, porque o Estado tem que se envolver em distribuição de correspondência, você não tem que estar metido nisso de maneira alguma.